Tudo que o torcedor do Atlético, ele mais sente falta em 2023, implore que aconteça em 2024, se chama planejamento. E eu acho que esse termo planejamento, em muitos momentos, ele é utilizado e o pessoal não sabe exatamente o que é. Mas, no final das contas, o que é planejamento? Acho importante a gente deixar isso claro. Eu acho que o planejamento é tentar evitar o máximo os percalços da temporada. É tentar evitar o máximo as dificuldades da temporada. Porque as dificuldades vão acontecer. As lesões que ninguém imagina vão acontecer. As suspensões vão acontecer. Troca de treinador pode acontecer. Mas, se você estiver bem planejado, você vai conseguir superar esse tipo de dificuldade. O que aconteceu com o Atlético em 2023? Os percalços aconteceram. Ele não estava bem planejado. Um elenco que parecia forte, um elenco que parecia sólido, um elenco que parecia pronto para encarar a temporada. Ele foi se desfalecendo, ele foi se desmoronando. A gente chega na reta final com o elenco fraquíssimo. Com alguns vexames na bagagem. E a sensação que o planejamento que a gente imaginava que poderia nos precaver ao longo da temporada, ele não existiu. Que o Atlético, durante a temporada inteira, ele teve exposto. E por isso, e por essa sensação, e não é só uma sensação, acho que é um fato. O torcedor do Atlético, ele cobra, de maneira acertadíssima, que 2024 seja um ano de um planejamento diferente, pela relevância. Esse aqui tem 2024 na história do clube, sendo um ano decentenário, sendo um ano esportivamente e institucionalmente muito grande. Mas, ele também não quer sentir esse sentimento de poderia ter sido diferente. Que eu acho que é o pior sentimento que pode existir em qualquer disputa de esporte. Ah, mas e se? O e se no futebol, cara, acho que mata qualquer um. Independente se for um lance, independente se for um ponto, independente se for um resultado, mata qualquer um. Porque é muito doloroso, porque o futebol é um esporte de detalhes. E você vai perceber que talvez o seu objetivo da temporada, ele não foi conquistado. Por quê? Por causa de detalhes. Então, isso deveria ser evitado. Mas, só da gente imaginar que o cara que fez o nosso planejamento esportivo hoje, não é que ele não está no clube. Ele é um concorrente direto do clube por uma vaga na Libertadores, treinador do Atlético Mineiro. É um sentimento, assim, que a gente errou bastante. A gente errou bastante na temporada. E a gente precisa admitir isso. E a gente precisa tomar muito cuidado para não errar para 2024. Para não errar para a temporada que vem. E qual eu acho que pode ser um primeiro grande erro? E eu queria vir alertar isso antes da temporada 2023 acabar. E pensando já na temporada 2024, óbvio. Eu ouvi na escola, quando aprendi multiplicação, que a ordem dos fatores não muda o produto. É isso? Vocês podem me ajudar. Não sei se vai ter galera que está na escola, mas é basicamente. Se você multiplicar 3 vezes 5, é 15. E 5 vezes 3 também é 15. Mas se o Atlético optar contratar um elenco primeiro, ao invés de contratar um técnico primeiro, ele vai se prejudicar. Ele vai se prejudicar. Cara, assim, a gente sabe que o Wesley não fica, tá? Isso é um fato, assim. Não é uma opinião. E eu não estou nem fazendo nenhum juízo de valor em relação ao Wesley, se ele deve ficar ou não deve ficar, porque provavelmente a gente tem opinião diferente. Mas o Wesley não fica. A gente acredita que o Atlético, ele vai contratar um treinador, pensando na temporada que vem, até para evitar esse conflito com a torcida, um treinador mais pronto, um treinador mais condizente com o que o torcedor hoje ele pede, um treinador mais condizente com o que se cobrou tanto em 2023. Eu acho que, de alguma forma, toda a pressão que foi feita em relação ao Wesley Carvalho, e até mesmo ao Paulo Turra, para o torcedor do Atlético vai servir para ver um nome mais pronto comandando o Atlético. Isso é uma teoria minha, mas eu acho que vai acontecer. Independente de quem vier, vamos supor que venha o Gabi Milito. O Atlético aceita pagar lá os sete auxiliares do Gabi Milito. A minha grande preocupação é, o Atlético contrata o Gabi Milito para janeiro. Em dezembro, Alexandre Matos e o setor de mercado do Atlético definem os nomes, fazem um time. Um time muito focado em posse de bola, pá, 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 pá. Um time muito mais técnico do que agressivo, do que forte fisicamente. O Gabi Milito chega aqui e já tem basicamente o elenco montado. Vai ser o treinador que vai ter que se adaptar ao elenco, ou o elenco que vai ter que se adaptar ao treinador? E se os jogadores não tiverem a característica que o treinador pediu? Como é que fica? Não faz sentido. Porque o treinador precisa participar dessa escolha. O treinador precisa participar desse momento de formação de equipe, desse momento de formação de grupo. Então não adianta a gente querer contratar dois zagueiros, dois volantes, um ponto, um lateral, um meia, sem saber quem vai ser esse treinador, sem saber qual vai ser o estilo de jogo que a gente vai jogar, sem saber qual vai ser o modelo de jogo, qual vai ser, enfim, coisas básicas. E por causa disso, eu acredito que o Atlético tenha que ter como prioridade trazer um treinador. Ah, vai ser o Thiago Carpini. Ah, vai ser o Roger Machado. Ah, a gente vai lá para o Equador buscar o Luiz Ubeldia. Não sei, meu. Não sei o que vão fazer. Se vocês perguntarem a minha opinião, eu posso até dar a minha opinião. Mas, primeiro, precisa definir uma maneira de como quer jogar, para aí você encontrar o treinador e para aí você formar um elenco para esse treinador. Porque se tu está contratando um elenco, se você está contratando um treinador por um momento tão importante da sua história como o Centenário, se você está contratando um treinador por um momento tão relevante da sua história, é porque você acredita que esse treinador tem uma boa ideia de jogo. E a última coisa que esse treinador precisa é que você monte um elenco que não seja condizente com a ideia de jogo dele. Por quê? Por exemplo, o Wesley, nessa reta final, ele não participou de montagem nenhuma. Então ele tem a ideia dele ali e ele tem que fazer de alguma maneira que os jogadores assimilem e entrem nessa ideia dele. Mas não seria muito mais legal, por exemplo, se um treinador formasse um grupo junto com o setor de mercado, junto com o Alexandre Matos, junto com o Futuro CEO, junto com o Petralha? Você acha que não teria muito mais chance disso dar certo? Então, assim, é óbvio que o Atlético precisa investir tanto em treinador quanto investir em jogadores. Eu acho que hoje, para o Atlético alcançar o sucesso, é muito mais necessário investir em jogador. Mas não adianta você investir em jogador se você não sabe qual jogador você precisa. Se você precisa de um lateral construtor para fazer a saída de três, precisa de um lateral que avance para chegar lá na área e finalizar. Precisa de um volante de mais contenção ou um volante de mais distribuição de jogo. Precisa de um cara de mais imposição física no ataque ou um cara de mais movimentação. Você entende a minha preocupação? E eu estou trazendo essa preocupação antes da temporada terminar. Porque não adianta, puta, a temporada terminou, o Atlético fora da Libertadores, a torcida puta. A gente sabe que o Alexandre Matos adora algumas movimentações populistas. Aí a gente acaba vendo lá. O Alexandre Matos traz um volante aqui, um atacante ali e a torcida fica felizando. Aí chega o treinador e esse cara não é importante. Então eu tenho muita preocupação nesse sentido. Muita, muita, muita. E está muito claro que meu olhar já está para 2024. Está muito difícil pensar em qualquer coisa para 2023. Mesmo sendo véspera de jogo. Daqui a pouco a gente fala. Até porque a escalação contra o Fortaleza vai ser bizarra. Acho que é isso, rapaziada. É um alerta que eu faço. Uma preocupação que eu tenho. A gente precisa planejar bem. A gente precisa planejar bem. Se não tiver planejamento vai ficar muito complicado. Muito complicado mesmo.